Se tem coisa que pode variar, é de onde provém a informação. Quem não se lembra da frase? Depende do referencial. Baseados nessa frase tão conhecida, é que vem o próximo quadro. Com vocês, mãe é mãe e sogra é sogra. Se tem coisa que variar, é que vem o próximo quadro. E aí, mamãe, que tanto tempo. O barro dele foi. Mas menina, esse seu galinho é toda a cara, menina. E esse monte de pelotas, mas tu tá muito acabada, hein. Mas me diga, como vão as coisas? Vão bem, faz só eu e José em casa. Ah, manda um abraço pro culpado José. Ah, quando ele sai do CTE, eu dou pra deixar. Porque minha filha, aquele lá tá cheio da diarreia, da diabetes, do reumatismo, da pressão alta. Não é um problema. Então tá. E o João, menina? Como é que ele tá? Ah, menina, tá bom demais. Tirando uma perna quebrada que já tem dois anos. Uma válvula no coração, uma operação ruim. Ah, ele tá ótimo. Tá parecendo um menino novinho. E seu filho como vão? Vão bem. Menina, nem te conta novidade. Hum, tem a Rose. Hum, virou professora. Ah, coitada. Morte, pena. Eu fico tão triste quando uma pessoa resolve acabar com a sua vida assim. Pena nada, ela gosta de sofrer. Tá dando aula lá em terra vermelha nos três fãs. Uma beleza a escola. Conto lá todo dia e diz que o seu fã é uma maravilha. É, tem dois pra tudo mesmo, né? Mas a Rose, ela casou. Casou. Ai, que boa. Casou, mas já se separou. Que pena. Pena nada. Aquele marido dela é um safado, preguiçoso. Não queria saber de trabalhar. Ó, que eu vou te dizer que ainda bem que ela se separou. Ai, que boa, né, que ela se separou. Ai, graças a Deus, amiga. Mas me diz, e aquele seu filho, aquele catarrego, barrigudinho de vermelho, que estima de pereba pelo corpo, menino? O Roberto, ele casou? Que nada. Aquele lá, arrumou uma mulher velha e rica que banca ele o dia todo. Ele só faz malhar na academia o dia todo. O meu filho é o meu orgulho, sabe o quê, amiga? Mas agora me fala dos seus meninos. Ah, minha filha, a Rosa, ela casou, sabe? Minha filha, ela deu uma sorte danada. Ela casou com um homem maravilhoso. Você acredita? Ah, vem cá, deixa eu te contar, menina. Deixa eu te contar. Eu tenho até netinho. Ai, que bom. Você acredita que o meu genro, sabe? É ele que acorda de madrugada pra trocar as fraldas do meu netinho. Ele faz o café da mãe, irmã, arruma toda a casa, lava a louça e outra coisa. Recolhe o lixo, ajuda na faxina e só depois que ele sai, sabe, pra trabalhar, mas em silêncio quando acordar, coitada da minha filha. Oh, um amor de genro. Benzadeus. E aquele seu outro filho, hein? Como é que o homem dele mesmo? Aquele que brincava de barba com a Rose. Como é que o homem dele? Ai, Francisco, ele casou também? Não, porque aquele ali era meio fresco, né? Você tá falando do Chicão? Casou sim, minha filha. Mas deu um azar demais. Casou-se muito mal. Eu fico até indignada com a situação, sabe? Você acredita que é ele que tem que acordar de madrugada pra trocar as fraldas do meu netinho? É, eu também tenho um netinho por parte dele. Ele ainda tem que fazer o café da manhã. Ele lava a louça. Ele recolhe o lixo. Ajuda na faxina da toada. Tudo pra poder sustentar aquela preguiçosa, vagabunda e mau caráter da minha avó. Aquela mal agradecida. Eu acho que aquele menino não é filho dele, não. Não é, não. Eu pedi pra ele fazer o exame de DNA. Mas ele não quer. Vê se pode. Quer morrer com a dúvida se foi ou não foi. Ai, amigo, acho bom você não ligar pra isso, não, sabe? Porque esses homens são assim mesmo. Ó, eu vou andando rápido porque a feira já tá acabando e eu tenho que comprar rabado pra morrer. Tá bom. Desculpa, qualquer coisa tá bom, mas... Vou relembrar o tempo de futebol, menina? Vamos, vamos embora. Vou lá. Um, dois, gol! Tchau, menina. 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 Tchau, menina.